Olá amigos da empresa, mais um vídeo hoje com tema Preciso de um ponto comercial para abrir minha farmácia? Um ponto onde tenha grande fluxo de pessoas? É este o vídeo de hoje, vai se inscrevendo no canal Se você tem uma empresa e quer contar a sua história aqui no canal Deixarei o meu contato na descrição abaixo Assim todo o Brasil poderá conhecer a história de sua empresa Hoje com vídeo, preciso de um ponto comercial em uma cidade Para abrir a minha farmácia, para abrir a minha empresa? É o seguinte meus amigos da empresa Claro que um ponto comercial estratégico é bom Porém o aluguel pode chegar em um valor muito elevado Comparado a um ponto mais afastado do centro Você tem que entender o seguinte Que os tempos mudaram Principalmente depois do transtorno que passamos Você tem que entender que o telefone já existe há muitos anos Hoje também nós contamos com redes sociais Como Facebook, Youtube, Instagram, Zap Entre tantas outras Você tem que entender que grandes farmácias Como por exemplo, Onofre, Ultrafarma Ficaram milionárias fazendo entregas Eu conheço aqui no Rio de Janeiro Farmácias onde 70% das vendas São feitas através de entregas via telefone Sem usar as redes sociais Basta você fazer um bom trabalho Com relação a entregas via telefone e redes sociais E assim, é claro Você não precisa de arcar com despesas Com aluguéis caros em um ponto comercial No centro da cidade Você tem que entender que você pode fazer sucesso Com a sua drogaria, com a sua empresa Fazendo entregas via telefone Ou via redes sociais E assim, é claro Você não vai precisar de arcar com despesas Cara em aluguéis no centro da cidade Basta você, é claro Ter disciplina, organização Conhecer o mercado E é claro Trabalhar sério E eu tenho certeza Que a sua empresa Vai ser um sucesso Obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau